Fala galerinha do canal Glaubo Cardoso, hello my friends Americans to canal Glaubo Cardoso Então galerinha, o que vocês vão ver depois desse aqui, mas primeiramente deixe seu like aí, quero seu like bem legal no canal do Glaubo Cardoso Vão ver o vídeo diferenciado com muitos ângulos, no serviço que eu estava fazendo no brejo, no banhado aqui, já seco, dando acabamento, passando os carificadores E muitos ângulos legais, então deixe seu like, compartilhe esse vídeo e tudo de bom galera, forte abraço, Glaubo Cardoso, é nóis Fala galerinha do canal 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.